Olá, seja bem-vindo à nossa área de membros. Se você chegou até aqui, provavelmente é porque você quer evoluir na sua prática do Jiu-Jitsu ou até mesmo melhorar a sua aula. Para quem não me conhece ainda, eu sou Cristiano Carvalho e vou contar um pouquinho da minha trajetória para que você saiba melhor ao que você vai ter acesso na nossa área de membros. Eu comecei a treinar Jiu-Jitsu em 1984. Tive minha trajetória como toda criança e logo cheguei na fase um pouco mais juvenil, depois adulto, onde eu amadureci a ideia de viver do Jiu-Jitsu. Tive toda a minha trajetória e minha experiência como atleta, mas foi em 2005 que eu peguei a faixa preta e que minha carreira como atleta profissional de Jiu-Jitsu começou a decolar. Deve ter um patrocínio da Paclimédia como atleta profissional por 7 anos. Pude competir nos melhores torneios a nível nacional e internacional. E nesse período também eu pude iniciar a faculdade de Educação Física, que também era um sonho. Em 2009, me formei e tive uma proposta de ir para o País Baixo, norte da Espanha, na Europa. Durante todo esse processo, eu pude evoluir bastante como atleta e também já como professor. Em 2014, depois de levar 5 anos morando e trabalhando com o Jiu-Jitsu no País Baixo, eu fui convidado para ir atuar nos Emirados Árabes, onde eu fiquei por 3 anos. Após retornar ao Brasil, com toda essa experiência, eu comecei a materializar o que antes era só uma ideia, o Jiu-Jitsu educacional, o nosso sistema de ensino. Depois de 5 anos tendo o Jiu-Jitsu educacional como nosso sistema de ensino, veio a pandemia e eu precisei desenvolver o Jiu-Jitsu Body System, o nosso sistema de treinamento físico e mental com base nos padrões de movimento do Jiu-Jitsu, onde você pode elevar o seu nível de performance em uma prática solo muito prazerosa, muito convidativa. E esse também é um dos conteúdos em que você vai ter acesso aqui na área de membros. E para fechar esse pacote, atualmente eu estou cursando a pós-graduação em Jiu-Jitsu, que é a primeira turma no Brasil e no mundo, ou seja, é a turma pioneira, é a primeira pós-graduação de Jiu-Jitsu no Brasil e no mundo. E eu estou muito honrado e muito orgulhoso de fazer parte dessa turma. Uma vida dedicada ao Jiu-Jitsu, com muito embasamento científico, experiência em 3 diferentes continentes e que hoje eu venho compartilhar com você. Então agora que você me conhece um pouco mais, vem comigo e acesse o botão Seja Membro.